O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido feito pela Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e manteve o reajuste anual da tarifa de transporte público no município. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a concessionária do serviço público tem direito ao reajuste e determinou que o município deve aumentar o valor da passagem para R$ 4,10, sob pena de multa diária de R$ 1.000. No pedido de suspensão da decisão apresentado ao STJ, a Prefeitura alegou que a determinação é uma interferência nas atribuições do Executivo e trará impactos aos usuários e à economia pública. Ao analisar o recurso, o ministro João Otávio de Noronha explicou que a Prefeitura não apresentou elementos concretos que comprovem ofensa aos bens tutelados pela legislação e negou o pedido.